Você precisa, você precisa fatiar, a gente precisa aprender aos pouquinhos, porque o nosso cérebro processa a nossa informação, o nosso cérebro processa a informação que precisa ser assimilada aos pouquinhos, por partes, por trechos. A gente não consegue ler um livro e sair repetindo o livro logo depois da sua leitura. Se tem alguém que faz isso, é uma pessoa anormal. Nós temos os chamados savans, que são pessoas que estão dentro do espectro autista e conseguem decorar páginas e páginas, às vezes com muito pouco tempo de leitura, mas ele só repete, ele não tem a compreensão do que ele leu. Então isso também não adianta nada. Ele consegue decorar, mas não consegue entender, não consegue explicar, não consegue relacionar aquilo que ele acabou de ler com outras coisas. Então ele não tem a capacidade de pensar e refletir sobre o que aprendeu. E é isso que você precisa fazer. adquirir a capacidade de pensar, de refletir sobre aquilo que você acabou de aprender. Mas isso aqui também serve para o piano, para o violão, para o xadrez, para a matemática, para qualquer coisa. Eu já falei várias vezes que eu faço o Kumon. É uma pia de Kumon aqui para fazer. Então, Kumon é um exercício, uma metodologia de aprendizagem de matemática. Então eu faço o Kumon, meu filho já fez o Kumon de matemática, acabou, fez matemática, português, inglês, acabou os três. Minha filha faz o de matemática, ela começou, parou, e aí para estimular ela eu comecei junto com ela. Hoje ela está na minha frente, eu estou atrás dela. Mas, não estou fazendo propaganda do Kumon aqui não, só estou contando. Mas o Kumon tem isso, um pouco de exercício todo dia e você sempre revisa, sempre faz revisões. Sempre faz revisões. O exercício de amanhã tem um pouco do exercício de hoje, e o exercício de hoje tem um pouco do exercício de ontem, então você sempre vai revisando e aprendendo e fixando gradualmente. Então já gastou mais ou menos uns 40 minutos aqui, deixa eu ver se faltou alguma coisa. O horário, quanto tempo, qual o pior horário, eu já falei que é às 14h55 em torno disso. Fiz algumas anotações aqui, que eram mais importantes. Aqui, ainda com relação ao tempo, quanto tempo eu devo dormir? Então, nessa pesquisa do Carl Anders Erikson que eu falei para vocês, ele percebeu que os maiores gênios, os experts, aqueles caras que são bons em alguma coisa, numa determinada habilidade, geralmente eles fazem cochilos ao longo do dia, e eles dormem cerca de 8 horas e 36 minutos em média. Eles dormem cerca de 8 horas, ou seja, eles dormem mais do que as chamadas 8 horas necessárias para nós, mortais, simples mortais. E isso é muito significativo, porque como eles são muito bons em alguma coisa, significa que eles são bons em aprender aquilo no qual eles são bons. Então, os bons enxadristas, os bons nadadores, os bons esportistas, geralmente eles dormem mais do que aqueles que não são tão bons assim. E isso foi mensurado, isso também foi medido. Então, se descobriu, no caso específico desses violinistas que o Carl Anders Erikson estudou, ele percebeu que os melhores violinistas do mundo, considerados os melhores violinistas do mundo, eles em geral dormiam 5 horas por semana a mais do que os violinistas considerados bons. Então, os melhores violinistas dormiam cerca de 5 horas a mais do que os bons violinistas. Tá bom? Então, o que a gente percebe é isso, é isso. Que o sono é fundamental para a fixação de tudo aquilo que você está aprendendo. Teve um estudo também feito com jogadores da NBA, naquele livro A Mente Organizada, acho que A Mente Organizada, está aqui em algum lugar na biblioteca, deve estar aqui atrás, mas eu não estou vendo aqui, também não vou sair daqui para procurar o livro agora. Mas, nesse livro A Mente Organizada, o autor fala que alguns jogadores da NBA, de basquete americana, eles, aqueles jogadores que dormiam cerca de 9 a 10 horas por noite, eles acertavam os arremessos de 3 pontos, eles tinham um acerto de 10% a mais. Então, quando eles dormiam mais, eles acertavam mais 10% nos arremessos de 3 pontos. Então, estão chamando o sono de um novo ópio. O novo ópio. Nessa nossa era tão ocupada, tão corrida, a gente quer dormir pouco, quer dormir menos para aproveitar mais as coisas, né? Mas, todos os estudos dizem que o sono, de fato, ele tem essa função restauradora, todos nós sabemos disso, nós precisamos dormir para nos restaurar, mas, também, agora, estamos descobrindo que o sono tem uma função de consolidação da nossa aprendizagem. Então, se você puder, se você estiver numa fase preparatória que envolva aprendizagem e que, portanto, tenha como escopo, como objetivo, um concurso, um vestibular, um aprendizado de idioma, seja lá o que quiser, seja lá o que for, ou se você, simplesmente, quer aproveitar melhor a sua faculdade, melhor o seu cursinho, melhor o seu ensino médio, saiba que é bom que você durma um pouco mais, tá? Não estou falando para você dormir 10 horas, 12 horas por noite. Se você precisa dormir tudo isso, beleza, durma. O importante é que você acorde restaurado. Mas, mas, aqueles que aprendem com mais robustez, com mais fixação, né? Com mais profundidade e permanência, eles dormem um pouco mais do que a média dessas 8 horas tão divulgadas por aí. Tá bom, pessoal? E você vai aprender algumas coisas muito importantes para o seu processo de aprendizagem. E se você estiver dentro de um processo de preparação para um concurso público, para um vestibular ou para uma prova qualquer, você precisa participar dessa websérie aprovada em um ano, tá? Porque vai ser essencial para você descobrir algumas coisas que são importantes ali e que, e algumas coisas que, modéstia à parte, elas são exclusivas minhas. Algumas descobertas que eu fiz com relação à aprendizagem, porque é uma coisa que eu estou estudando há mais de 20 anos, né? Estou agora escrevendo mais dois livros sobre memória, consciência e aprendizagem, tá? E esse ano eu acabei um curso de... Oi, Fabiana, tudo bem? Ah, Fabiana, ia falar do nosso curso no Einstein, Fabiana. Então, esse ano eu acabei o curso de pós-graduação no Einstein. A Fabiana, que acabou de entrar aqui também, acho que encerrou o curso dela de especialização no Einstein, sobre neurociência, né? Um curso de especialização em neurociência. Então, isso me ajudou muito a aprofundar os aspectos relativos à aprendizagem, à memória, à consciência, que são coisas que estão dentro do meu escopo de pesquisa e de criação, enfim. Tá bom? Então, é isso. Um grande abraço e até mais! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto